A 111 as dificuldades da Tesco, o maior retalhista no Reino Unido e terceiro a nível mundial. O grupo avança para o terceiro ano consecutivo de prejuízos. A dívida subiu no segundo trimestre e o buraco contabilístico descoberto recentemente é maior do que o previsto atingindo 263 milhões de libras. Duramente criticado pela gestão, desde 2011, o presidente Richard Broadbent apresentou a demissão. Nick Stanoyevich, a jornalista financeira do Fendt. A mudança na gestão é boa para a Tesco. Era uma companhia com uma estratégia virada para o crescimento. A cota de mercado recuou. Por vezes é necessário uma mudança de direção para passar de uma política de crescimento para uma de rentabilidade. Tesco continua a perder clientes para lá da concorrência a uma mudança nos hábitos do consumo, como explica Natalie Berg. Não podemos negar que os clientes vão continuar a fugir dos IPA mercados na periferia, vão continuar a olhar na internet. Há uma grande mudança e a Tesco precisa de uma nova configuração. O novo presidente executivo, Dave Lewis, pondera reduzir custos e vender ativos como as divisões na Ásia ou na Europa Central e de leste. Quanto ao buraco contabilístico, foram suspensos oito funcionários e decorre uma investigação do regulador britânico dos mercados financeiros.